Fala aí pessoal, aqui é o VenoStream, trazendo esse que deve provavelmente ser, galera, o nosso último episódio de EternalCraft Ai, ai, os bichinhos vão entrar Deixa eu ver Eu não consigo fechar assim Maldito Deixa eu ver, ai Vamos fechar aqui Galera, o nosso primeiro vídeo de EternalCraft teve muito sucesso E eu queria que o último vídeo também encerrasse assim Deixa eu ver, não faz séries gigantes Sabe por que eu não gosto de fazer séries gigantes? Porque a galera só apoia o primeiro episódio e depois esquece dos outros episódios, galera Se vocês curtem a série, deixem um like em todos os episódios da série que vocês gostam e não só no primeiro Que aí fica difícil, né, galera Sério, galera, deixa aqui um like gordão nesse nosso episódio de EternalCraft Onde nós vamos enfrentar o pesadelo, galera, o Nightmare E eu vou ensinar pra vocês como a gente enfrenta o Nightmare Seguinte Ele aparece naquelas cavernas e fica dizendo que a gente tem medo do escuro E o Fear the Darkness Ele fica fazendo assim Só que é o seguinte Cada bichinho deles dropa essa Wendy's Nightmare Que não é craftável Eles que dropam quando a gente mata eles E esse colar aqui Pra que que tu quer esse colar e esse Wendy, tio Venom? Vocês vão ver porquê Bom, a armadura Vou levar isso aqui Vou levar uma carninha Vou levar a Life Essence também, galera Ela tem aqui essas 11 Seguinte, eu vou levar essas 11 Vou deixar essas 14 aqui Exatamente Eu vou levar aqui alguns blocos de pedra Vai que a gente precisa de algum bloco Eu vou levar uma picaretazinha Não quero levar aquela picareta Essa picareta é muito forte, mano Ah, mas eu vou levar ela Beleza Vou levar essa picaretazinha assim Seguinte Pra gente ir pra dimensão do pesadelo A gente precisa encontrar ele Ai, seu Tá ligado? É aquele que fica falando com a gente Só que Na hora que a gente vê ele A gente não pode matar ele Não pode atacá-lo O que a gente tem que fazer? Ó, deixa eu botar já aqui, ó Temos que pegar esse colar Botar na nossa cabeça Que agora eu tô usando Tô usando o colar Deixa eu ver se dá pra colocar a armadura Não Ou colar ou armadura Colocar na cabeça Colocar a cama no chão, galera E dormir Quando eu dormir Eu vou entrar em um sono profundo E vou encontrar o pesadelo Ou seja A voz dele vai estar assim de fundo Eu vou colocar a caminha no chão E vou Pular pra dormir E a gente vai pra outra dimensão Nós vamos pra dimensão Do Nightmare, galera É basicamente assim que vai funcionar Bom Deixa eu confirmar Já tô ali com o colar na cabeça Mudar a nossa visão Aqui Bom Aqui onde tá Aqui por perto Eu estava escutando um Que eu entrei pelas cavernas Pra explorar Mas por aqui também Tinha Ó o porquinho gordinho Deixa o esqueletão vir Que eu já mato ele Nossa Um hit, mano Um Fucking hit Ai meu Deus O esqueletinho é mais forte Do que o esqueletão Vem, mano Boa Nossa, é muito bom ser forte É muito bom ser poderoso, mano É muito bom ser poderoso Vem, então Só morre, mano Só morre Eu vou dar uma limpeza aqui, galera Vou dar uma limpeza aqui Rapidamente Rápido Opa Tem um cavernão Sauro aqui Tem um cavernão Sauro aqui Mas eu vou Cavar aqui, galera Eu vou cavar aqui Essa minha picareta Ela corta Terra Como quem corta Manteiga, mano Ó Ouviram? Ouviram isso? Eu ouvi I see Nightmare É assim que ele fica, galera Bom, eu vim da onde? Eu vim daqui, mano Eu tenho que dar uma limpada de onde eu vim Pra eu saber de onde eu vim Nossa Quanto gravel, meu E o gravel é antigo ainda Daquela Quando Minecraft era Minecraft Beleza Não vou limpar mais lá pra cima Só pra eu saber de onde eu vim, galera Só pra eu saber aqui Tranquilão de onde eu vim Bom, eu tô com itens bons Tô com essa picareta boa Tô Eu tava com medo de perder ela Mas Mas a gente tá muito forte Opa, tá tendo uma guerra ali, galera A gente tá tendo uma guerra ali A gente tem que andar nas cavernas Porque Ai Meu Deus Meu Deus Porque o cara Ele só aparece nas cavernas, galera Não adianta a gente ficar andando pelo mundo Lá em cima Que ele não aparece pelos mundos Ele só aparece dentro de caverna E agora nós temos que ter a sorte De encontrá-lo Nossa Essa caverna aqui é gigante, meu Deus Vou aqui por cima Eu não estou escutando a voz dele ainda Eu queria escutar a voz do monstro Porém Caraca, eu vou me perder, mano Eu vou me perder E o bicho não vai aparecer Ok Aqui não tem nada Caraca, velho E a gente tem que dar a sorte, galera De estar de noite ainda Eu estou escutando Água Eu estou escutando água por aqui, galera Aqui Eu sabia, velho Minha audição não me Sai Sai Minha audição não me engana, mano Ok Nossa, ela caiu Nossa, quase que eu caio naquele buraco, mano Caraca Vamos fechar isso aqui Porque isso aqui está meio perigoso Beleza Escutei o barulho de Ai, caraca De água de longe, rapaz Pronto Só para a gente não correr o risco De morrer Carbonizado ali naquela lava, mano Cara, essa caverna é gigante Essa caverna é gigante Mas até agora não encontrei Não escutei O som do maldito, mano Cadê você? Ok Aqui tem outra cachoeira Não faz mal que a gente vai indo Cara, olha o tamanho dessa caverna Olha o tamanho dessa caverna Ui Vem então Então vem então Agora não sei se vou para ali para frente Ou se vem para cá O bicho é gigante, mano E eu também até agora não escutei a voz dele Essa é a grande... Que isso? Ah O cara da água, galera O boss da água Outro boss ali Só que a gente já enfrentou ele Vamos ignorar Ignorar Vamos voltar para aqui Vamos nessa direção aqui Cara, nós temos que encontrar o bicho Colocar a caminha muito rápido A gente tem que ser muito rápido, mano A gente tem que ser muito hardcore nisso aqui Mas é bem que eu trouxe bastante comidinha Opa Escutei algo Escutei algo Tem zumbi por aqui Eu tapo tudo mesmo Onde tem zumbi pode ser que tenha pesadelo Ou não Caraca, esse barulho me arrepia Galera Eu vou ficar procurando aqui Caso ele apareça Eu volto Senão eu vou ficar aqui tipo Três horas procurando dentro do vídeo Eu estou reaprendendo esse mod Eu já fiz uma série Muito boa dele E é o seguinte A gente precisa chegar perto do pesadelo E ele tem que infectar a gente, galera Deixa ele pular em cima de nós, ó Ele vai pular em cima da gente Pula em mim Pulou Pulou em mim Galera A gente agora está infectado por ele Agora sim a gente pode dormir No caso, quando estiver de noite Porque a gente está infectado Pelo Nightmare Mas passou o tempo, galera Passou o tempo Com certeza passou o tempo Eu tinha que deixar aquela partinha Preta Tá ligado Pra eu poder dormir É isso mesmo, galera Eu vou ter que achar outro Eu sou uma besta Não estava de noite Não estava de noite, cara Caramba Mas a gente tem que fazer aquilo Que eu acabei de fazer A gente tem que chegar perto dele Deixar ele bater na gente Que a gente ficar com aquela infecção preta Que aquilo vai levar a gente A... Caraca Aquilo vai não levar Opa Vai não levar pra dimensão do pesadelo Caraca, tá me dando um delay, mano Eu acho que tá funcionando ainda, galera Eu acho que eu tô infectado ainda Eu acho que eu ainda tô infectado E esse cordão aqui Nos ajuda pra caramba Tu vai ficar aí, esqueleto? Beleza Fica aí Ah, eu tô infectado, ó Eu tô infectado ainda Sai Ou foi o esqueleto que me infectou assim? Porque o esqueleto também tem um poder O esqueleto também tem um poder Creeper Oh, man Caraca, nunca mais fica de noite, mano Eu quero que fique de noite Eu acho que eu não tô mais infectado Eu vou ter que encontrar realmente ele Eu vou ter que realmente encontrar ele de novo Eu tinha que estar com aquela fumaça preta Em volta da gente Já fica aí a dica pra galera Só ataquem ele Só cheguem perto dele Quando vocês tiverem certeza Que está de noite, galera Senão Vocês vão perder o tempo de vocês Igual eu fiz aqui, ó Bom, mas eu acho que não vai dar, mano Mas vamos fazer um teste pra ver Vamos fazer um teste pra ver Caraca, nunca mais fica de noite, mano Galera, tá de noite O Monstrinho tá aqui Tive que matar outro pra pegar outro colar Pra botar na nossa cabeça Que a gente perde o colar Vou colocar a caminha aqui embaixo E vou deixar ele vir pular em cima de nós Vem, mano Vem, mano Deixa eu botar aqui Beleza Agora vai, galera Agora vai Vamos pra dimensão Nightmare Cheguei Cheguei Só tem duas tochas, galera Vamos colocar a tocha aqui no Beleza Vamos colocar a tocha no portal Que é pra gente ver Bom Vocês viram o que eu fiz Precisa ter o colar na cabeça Pra gente botar Precisa encontrar o Nightmare A noite Deixa eu trocar aqui Deixa eu botar meu capacete Beleza Eu vou jogar alguns itens aqui Pra eu saber onde tá, meu Que aí eu vejo os itens no chão E sei que tá por aqui Beleza Até porque eu quero ter Espaço no inventário Pra pegar as coisas que ele vai botar Bom Ele dropou aqui a varinha Dropou não Dropou sim Lá no mundo real A gente coloca a varinha Ele vai nascer aqui, galera Ah lá, nasceu Ah lá, ele vindo lá Ó Ó Ai Sai, The Board Caraca Caraca E ele spawn Ele spawn nos monstros, galera Ele spawn nos monstros Só tiramos Só tiramos 20 de vida dele 30 Beleza, 40 Cada espadada tira 10 de vida dele Caraca Ele chama muitos bichos, galera Ai Esse é o boss Esse é o boss Ele tem pouca vida Porém ele é chato de se matar, galera Ai, ele não tá vindo pra cima de mim E ele vai ativar a fase 2 aí Que eu tô ligado Pronto Comi Me encostou Me deixou Ele me deixa assim com náusea E sem ver nada, galera Aqui, beleza Beleza Opa Não foge não Nossa, ele é muito rápido Ele é muito rápido Nightmare, maluco Maldito Ele tá quase morrendo, galera Ele tá quase morrendo Bom, o que ele dropa Geralmente aparece também Nos Beleza Aparece nos baús Por isso não é A gente tá vindo matar ele Só pra zerar o jogo mesmo, galera Vamos lá, aqui, uma essenciazinha Beleza Ele desapareceu Caraca Caraca, mano Ele fica atrás dos mobs Caraca Falta 130 de vida, galera Aquele aqui Darkness Eu sei que tá escuro, mano Eu sei que tá escuro Vai morrer 90 de vida, galera 90 de vida 90 de vida Darkness 60 de vida 50 Deixa eu usar uma essência Deixa eu usar uma essência Beleza Minha espada tá quebrando, galera Vai morrer 30 12 de vida Morreu Não morreu nada Morreu Morreu? Não morreu Mas tá quase Meu Deus Agora eu não consigo encontrar ele Vem, vem, vem Vem, 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 tio Caraca, ele tá com 11 Ele tá perdendo muito pouquinho a vida agora, galera Ele tá na segunda fase Olha como é que ele tá brilhoso Olha, olha, olha a velocidade do bicho Olha a velocidade do bicho Morre, mano Agora a gente tira um por hit, galera Estamos tirando um por hit Olha, ele transforma em outro cara Ai, maldito Tem um boss muito enjoado Meu pesadelo, cara Ai, caraca Vai morrer Dois, galera Dois hits que a gente der nele já era Morreu! Morreu! Ah, dropou o capacete dele E tá aqui nossos itens Caraca Deixa eu ver se ele só dropou isso Só dropou o capacete dele mesmo, galera O oculto, esse capacete oculto é muito melhor Do que o capacete dele, mano Muito melhor Conseguimos, galera Conseguimos matar esse maldito Night Mary Estamos aqui na dimensão dele Bolado pra caramba Fortão Deixa eu ir pra outra dimensão Que aqui tá muito escuro, galera Será que se eu entrar aqui eu vou pro inferno? É o portal do Nether, né? Opa Voltei aqui, tranquilão Tô numa boa Tô curtindo Batendo Agora eu posso dormir pra ficar de dia Agora eu posso dormir Tranquilo Que eu tô sem o colar dele E... Bom dia, flores do dia! Ha, 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 ha Ah, moleque Beleza, galera Finalmente Conseguimos matar o pesadelo Ele tem a voz Do noturno Do League of Legends Me corrijam se eu estiver falando besteira Ha, ha, ha Sério, galera Foi muito difícil É muito difícil Porque a gente tem que encontrar ele três vezes A mínima O mínimo três vezes Pra pegar a Wendy Aquela varinha mágica Pra pegar o colar E depois encontrar ele de novo Pra gente poder Matá-lo Cortar a cabeça dele fora Ha, ha E nós conseguimos, galera Porque nós somos Extreme bolado Vou ficar aqui até pelado, rapaz Vou ficar aqui até pelado Com a minha espadinha na mão Galera Detonem o like nesse vídeo Por favor Foi o último vídeo Da nossa série Eternal Craft Amanhã começa uma nova série Aqui no canal E eu quero a presença De todo mundo aqui, galera Fiquem ligados Que amanhã vai começar Uma nova série Deixem aí nos comentários Qual vai ser a série Que vai começar De Minecraft Aqui, galera Por favor Ajudem a série Em todos os episódios Não só no primeiro Porque, tipo Por isso que eu evito Fazer séries grandes Que a galera desaparece Eles aparecem No primeiro episódio Mas depois No episódio seguinte A galerinha some Isso não é legal Isso não é legal Então se puderem, galera Favorito aí Comentem Compartilhem Em todas as redes sociais É muito importante mesmo Galera, sério Se puderem, quiserem ajudar O tio Venom É assim que vocês fazem Pessoal Muito obrigado Então a todos vocês Que assistiram Um super abraço Fiquem bem Ha 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 E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma